E aí Totalmente reformado o Centro Municipal de Educação Infantil Pingo de Gente no Jardim Tropical na última sexta-feira foi reinaugurado em uma solenidade que contou com a presença da prefeita Regina Dubai autoridades, funcionários, pais e alunos. A prefeita destacou o investimento que vem sendo feito pela educação em Campo Mourão. Essa região precisava e muito de melhorias na infraestrutura desse centro. Nós já estávamos com toda a infraestrutura danificada, as paredes, a cozinha, os banheiros onde foi feita uma reforma completa, do piso ao teto, contemplando assim melhorias para o bem-estar das nossas crianças, desde o berçário até a educação infantil. Então eu quero parabenizar a equipe em nome da diretora, a nossa Maria Alves, em nome da diretora, todas a equipe, desde a cozinheira, a merendeira, ao vigia, a zeladora, as nossas professoras que têm um carinho, uma dedicação especial e que hoje nós estamos aqui para entregar com recursos próprios do município toda essa benfeitoria melhorando assim a qualidade de vida dessas crianças que vêm de manhã e saem agora à tarde com seus pais e que como vocês mesmos puderam presenciar, não querem nem ir embora. A solenidade foi abençoada pelo reverendo Richard Dickerson. A diretora da escola, Maria Alves, visivelmente emocionada, contou que toda melhoria feita é sempre pensando nas crianças. Fico muito emocionada porque quando o CEMEI iniciou, eu criei meus filhos no CEMEI. Então meus filhos foram quando era uma casinha lá em cima de quatro peças. Aí depois eu participei da presidência da PP, fiz parte da PP e nós conseguimos ampliar e mudar aqui para baixo. Aí depois passaram-se 25 anos, né? Eu estudei, me formei, iniciei como professora, aí depois fui eleita, né? Já estou no meu segundo mandato e agora passar por essa reforma para nós é tudo de bom. Ficou maravilhosa a escola. A secretária de Educação, Carla Turek, salientou que o município investiu quase 200 mil reais nas obras do Centro Municipal de Educação Pingo de Gente e que mais benefícios estão sendo estudados para as outras escolas. É uma reivindicação antiga da comunidade, realmente precisava, foram reformas, assim, extremas no sentido de trocar telhado, piso, né? Então, e principalmente, acho que a questão do atendimento. Então, as crianças hoje vêm para um ambiente onde ele tem toda uma estrutura para esse atendimento. Desde a parte do pessoal que trabalha, os professores para a oratividade, os banheiros adaptados para a idade da criança, o berçário lá com o seu trocador, o lactário. Então, realmente, com essa reforma, a gente pode garantir um ambiente adequado, com estruturas, e que a nossa criança seja bem atendida. E os profissionais que aqui trabalham também tenham um ambiente legal, propício para desenvolver um trabalho com qualidade. Nós olhando aqui a Pingo de Gente, a gente pode perceber que não vai parar por aí, né? Mais investimento para outros centros também. Sim, nós temos aí a previsão, temos a inauguração do Santo Antônio, que também passou por reforma, por melhorias. E nós temos construções de supercrédito, uma para inaugurar, outras duas que estão garantidas pelo governo federal, na região do Flora, do Jardim Tropicado, do Avelino Piacentini. Para que a gente possa atender uma demanda reprimida que nós temos da educação infantil.